Ah! Não saiu a voz! Saiu! Ah! Que horror! Vou de novo! Oi! Hoje eu vou te ensinar a tocar a música Someone Like You, um grande sucesso da Adele. A versão original da música é piano e voz, e eu vou te passar a parte do piano igualzinha da gravação, beleza? Para você aprender essa música, vai ter na tela o que a gente chama de partitura gráfica, que funciona assim. As linhas horizontais são como as linhas da partitura, e de baixo para cima representam o sentido da esquerda para a direita, que é do grave para o agudo no teclado. Essas barrinhas coloridas são as notas que ficam bem em cima ou no espaço entre as linhas. Se forem na cor laranja, a gente toca com a mão esquerda. E se forem em verde, com a mão direita. Quanto mais longas as barrinhas, mais você segura a tecla, de acordo com a duração do som da nota. Você pode identificar cada nota pelo nome delas, que tem do lado esquerdo da pauta. Ali também indica quais notas vão ser sempre alteradas, ou seja, sustenidas ou bemóis. No caso dessa música, a gente tem sempre o Fá, o Dó e o Sol sustenidos. Se tiver alguma alteração pontual na música, isso aparece dentro da própria nota, com o símbolo correspondente. Temos também uma linha embaixo da pauta, que corresponde ao pedal de susten, que é o da direita do piano, aquele que prolonga o som. E a linha indica a hora que o pé aperta e sai do pedal. Nessa música, para ficar mais parecido com a versão original, a gente usa o pedal de susten, que vem em alguns teclados e nos pianos. Mas se você não tiver um disponível, não tem problema. Você pode tocar sem pedal mesmo, que já fica legal. E se você já sabe ler partitura tradicional, a gente deixou um link para o site do Cifra Club, aqui na descrição desse vídeo, para você baixar e imprimir o PDF. Lembrando que se você quiser acompanhar melhor essa aula, você pode usar os recursos de reduzir ou aumentar a velocidade do vídeo aqui do YouTube. E se você quiser assistir a aula completa com todas as explicações parte a parte, é só você clicar na card que está aparecendo aqui ou no link que está na descrição desse vídeo. Bom, então bora tocar. Eu já estou aqui com Cássio Selviano, AP470, me esperando. Vamos lá? Eu já estou aqui com Cássio Selviano, AP470, me esperando. Cássio Selviano, AP470, me esperando. Cássio Selviano, AP470, me esperando. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal